O Nome de Jesus O Nome de Jesus é sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome sublime É o Nome de Jesus O Nome de Jesus Levanta os mortos O Nome de Jesus Salha os feridos O Nome mais santo O Nome mais puro O Nome bendito É o Nome de Jesus Sim, ó Deus Tua palavra diz E nem outro há salvação Que debaixo dos céus Não há outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Nós nesta hora confessamos o nome do Teu Filho Jesus E declaramos que toda a nossa esperança está neste nome Porque o Nome de Jesus É o Nome mais santo É o Nome mais lindo É o Nome mais puro É o Nome mais poderoso do universo Aleluia Aleluia O Nome de Jesus É poderoso O Nome de Jesus É sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome mais lindo Nome suprimo É o Nome É o Nome É o Nome de Jesus É o Nome de Jesus É o Nome de Jesus Sim, os mortos ressuscitam Aleluia Aleluia O Nome de Jesus Aleluia Sará Sará os feridos E o Nome mais lindo Nome mais puro Jesus Nome bendito É o nome de Jesus Nome mais santo Nome mais santo Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus Nome mais santo Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus Nome mais puro Nome mais puro Nome mais puro Nome mais puro Seja o nome de Jesus Aleluia 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 Senhor Senhor Aleluia 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 Aleluia